Nossos queridos amigos de fé, no vídeo de hoje vamos falar da importância de invocar o Arcanjo Miguel. E quando é que devemos invocar? É uma pergunta muito importante de ser respondida. E também, se ficar até o fim deste vídeo, vai assistir a uma invocação ao Arcanjo Miguel, muito poderosa e milagrosa. Invocar o Arcanjo Miguel é importante para muitas pessoas, por várias razões, tanto espirituais quanto emocionais. Aqui estão alguns pontos principais. Primeiro ponto, proteção. O Arcanjo Miguel é tradicionalmente visto como um protetor contra o mal e as forças negativas. Muitas pessoas o invocam para pedir proteção espiritual, física e emocional. Outra razão que as pessoas têm para invocar o Arcanjo Miguel, que é o segundo ponto, é a coragem e força. Portanto, o Arcanjo Miguel é associado com a coragem e a força. Invocá-lo pode ajudar as pessoas a enfrentarem medos, desafios e situações difíceis com mais determinação e bravura. O Arcanjo Miguel também serve para guiar e direcionar. Ele é considerado um guia espiritual, que pode ajudar a encontrar o caminho certo e a tomar decisões importantes na vida. Pedir a sua orientação pode trazer clareza e direção. O Arcanjo Miguel também é invocado para purificação e limpeza, pois muitos acreditam que o Arcanjo Miguel pode ajudar a purificar ambientes, remover energias negativas e trazer paz e harmonia para os espaços. A presença do Arcanjo Miguel também é importante para superar medos. A presença do Arcanjo Miguel é vista como uma fonte de conforto e apoio, ajudando as pessoas a superarem seus medos e ansiedades. Arcanjo Miguel também é o símbolo da justiça e da verdade. E invocar o Arcanjo Miguel pode ser uma forma de buscar a verdade em situações confusas e garantir que a justiça prevaleça. Estas razões refletem a crença de que o Arcanjo Miguel atua como um poderoso aliado espiritual, oferecendo proteção, orientação e apoio em várias áreas da sua vida. Vamos agora então à oração milagrosa da Invocação ao Arcanjo Miguel. Invocação ao Arcanjo Miguel Arcanjo Miguel, guardião poderoso, defensor da luz e da justiça, venho a ti em busca de proteção e de força. Com a tua espada de luz, corta todos os laços de medo e negatividade. Com as tuas asas, envolve-me em segurança e paz. Com o teu escudo, defende-me de tudo o mal e perigo. Ilumina o meu caminho com a tua luz divina. Guia-me com a tua sabedoria e coragem. Purifica o meu coração e a minha mente, trazendo clareza, serenidade e determinação. Arcanjo Miguel, ouve o meu chamado. Esteja ao meu lado, hoje e sempre. Que a tua presença me proteja e me inspire a viver em verdade, amor e integridade. Assim é e assim está feito. Esta evocação pode ser usada em momentos de necessidade, durante a meditação ou como parte de uma prática espiritual diária. Deixamos no cartão final um vídeo com uma canalização de cura com o Arcanjo Miguel, com apenas 5 minutos. Passe por lá e experimente. Por fim, nós lhe deixamos a recomendação de adquirir o nosso livro, Arcanjos e Suas Orações Poderosas, que está disponível na Amazon. Deixamos os links na descrição do vídeo. E porquê é que deve comprar este livro? Deve comprar este livro porque neste livro nós reunimos as orações mais poderosas que tantas bênçãos trouxeram aos nossos seguidores de fé no nosso canal Fénix Solístico. Fique com a bênção de Deus e do amado Arcanjo Miguel. Fique com a bênção de Deus e do amado Arcanjo Miguel. Tchau, tchau.